Ao contrário do esperado, o impasse sobre quem vai prestar o serviço de transporte público em Nova Friburgo continua sem solução Ao portal Multiplix, o procurador do município até afirmou em novembro do ano passado que uma licitação seria aberta ainda no primeiro trimestre de 2023 Provavelmente a nova licitação será no início do ano que vem, até o primeiro trimestre Mas essa promessa não foi cumprida e até agora, nada de licitação A licitação de transporte público é uma licitação complexa e houve uma opção por um modal diferente, não é um modal tradicional Segundo o procurador do município, os primeiros passos para a licitação do transporte público já foram dados E até o fim de setembro, quando termina o acordo judicial firmado com a nova FAOL, o processo vai acontecer Primeiro vai ser feita a licitação da bilhetagem, que inclusive já está rodando dentro da prefeitura a análise do edital para essa licitação da bilhetagem E posteriormente vai ser entregue pela COPE o edital da licitação do transporte Se eu te der o prazo exato, vai ficar um pouco complicado Mas acredito que até a data do término que seria a expectativa do contrato, acredito que a questão estará resolvida A nova FAOL já manifestou interesse em participar dessa nova licitação E seguir prestando o serviço em Friburgo Com certeza o interesse, a gente só está aguardando o desenrolar, como vai ser feito, se vai ser por quilômetro rodado, se vai ser por tarifa E a partir disso a gente vai se reunir, verificar o que pode ser feito, se isso vai nos agradar, se isso tem como a gente recorrer A empresa que assumir esse serviço terá um contrato de 10 anos, podendo ser renovado por mais 10, como exige a lei orgânica atual do município A prefeitura explica que estudos técnicos já estão sendo feitos para que o processo licitatório avance até setembro, mês que termina o acordo com a nova FAOL É um estudo muito complexo, que é um estudo que leva em consideração toda a análise do serviço como hoje é prestado e apresenta as expectativas de futuro Então dentro desse estudo, por exemplo, eles apresentaram ao Poder Executivo três modais diferentes E entre esses modais que levam o impacto do trâmite da licitação em si Então hoje tem sido feito com muita cautela pelo Poder Executivo para evitar justamente o que aconteceu no governo passado, que foram as licitações desertas Esse novo modelo é uma tendência de eficiência administrativa e de modernização do próprio serviço de transporte público Onde você tem um controle mais eficiente por meio de uma empresa que é especializada em bilhetagem, são os cartões eletrônicos Isso facilita a transparência, os dados, os números e também, aparentemente, é mais vantajoso também para as empresas dentro da concorrência Porque elas recebem a partir dos quilômetros pelo que efetivamente os veículos rodam E apesar de tantas promessas, a empresa garante que a população não vai ficar sem os serviços O transporte vai continuar sendo prestado à população A questão da tarifa, isso depende muito da prefeitura e não da empresa Hoje uma tarifa de remuneração do trabalho está a 5,13 A prefeitura que congelou ela a 4,20 para o usuário paga o subsídio Música Música